grupo, tá, Genice? O auto acalmar, que é uma coisa que é importante ser trabalhada. Alusca, você está trabalhando o auto acalmar, ou isso é uma novidade pra você? Estou. Tá trabalhando? Então, você precisa mandar o auto acalmar. Na verdade, ao longo do passeio, eu vou dando os intervalos, eu já sei os locais que eu posso parar com segurança, e nessas paradas eu faço o auto acalmar. Então, enquanto ele tá em descanso, eu tô fazendo massagem, eu tô fazendo carinho, eu tô conversando com ele. Não, não, conversar não. A massagem, não precisa conversar. A massagem, você precisa trabalhar o gatilho sensorial tátil. É, porque assim, são sensores, tá? Você tem toda a estrutura lá, Genice também tem toda a estrutura do adestramento hacker através de lives, não através de vídeo, aula, assim mesmo, mas tá lá também, tá? Então, são investimentos diferentes com entregas diferentes. Mas qual é o ponto? Você vai trabalhar tátil, você precisa trabalhar tátil. Se você vai trabalhar audição, você vai trabalhar a partir do momento que o cachorro já está relaxado, e você começa a associar a voz e não a sua entonação normal de conversa ou de treino, tá? São momentos diferentes. O auto acalmar é pro cachorro ter mais consciência do próprio corpo. tá? Então, quando o cachorro deita, ele desligou qualquer sensor que ele tenha a respeito do próprio corpo, pra que ele se permita ficar ver, ah, eu vou ver aqui o que esse cara vai fazer. Foda-se o mundo, foda-se o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo não importa, é isso que ele tá dizendo. Amigo, o que você tá fazendo importa totalmente, tá? Então, o auto acalmar é pra dizer isso pra ele. Qual o treino que a gente faz aí? Vamos ver, vamos ver vídeo já? Vamos, vamos avançar com a parada aqui. Senão a gente fica falando, 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 falando e não vai pra parte prática. Eu queria só puxar vocês também pra esse vídeo que eu coloquei lá no clube de membros e também nos cursos, que se chama Primeiro Passo do Passeio Formação de Gatilho Sensorial Tátil, tá? Depois eu queria que vocês assistissem. Ah, eu assisti. Muito bom, viu? Facilitou? E assisti o mais recente também, o que você fala sobre a questão de tentar entender o que o cachorro, de fato, se a gente para pra pensar no que o cachorro de fato quer. Eu nunca tinha pensado nisso também. Então, é importante vocês me darem feedback, porque a coisa vai melhorando conforme vocês vão me falando, tá? Senão eu fico num processo imaginativo muito doido aqui, entendeu? Aí demora pra eu colocar as coisas em prática. Mas vamos lá, ó. Então tem essa. Vamos ver o vídeo da Lusca. Bom, aqui a gente já entra na vida de todo mundo. Fala, Isabelle, tudo bem? Ó. Tirar o áudio e vamos lá. Vocês estão vendo o vídeo aqui do Bulldog francês? Estão vendo? Faz assim pra eu saber. Beleza, então tá. Vou colocar em 2x, que é o meu cérebro funciona em 4x. 2x é o que mais aproxima. Vamos lá. Perfeito. Passou a cabeça, não foi você que enfiou a coleira ao redor do pescoço dele, foi ele que passou a cabecinha na coleira. Perfeito. Trouxe a sua sensação positiva. Lusca, eu sugiro que assim que você puder, compre uma coleira anti-puxão Easy Walk da K9 ou ZDog. Particularmente a gente prefere a da K9, tá? Tá. Então agora é dia 20 eu já vou fazer o pedido já. Beleza, porque aí facilita a gente introduzir o próximo treino que eu vou te falar aqui. Beleza. Tá? Ó. Então, Alusca, você vê que você aqui está com a mão bem visível, né? Deixa eu ver se consigo um take bem... Ó. Antes de você abaixar... Aqui dá pra ver o corpo inteiro. Antes de você abaixar, você já tem um deslocamento da tua mão esquerda aqui com a comida é... Eu tenho certeza que você não anda assim na rua, né? Tá? Tá tudo bem que você está ensinando o cara. Mas qual é o ponto? Ele já está olhando pra cima, ó. Tá? Então, a tua mão, ela tem que começar a vir aqui. Deixa eu abrir um outro vídeo. Na rua, eu normalmente deixo ela mais na frente e espero ele me olhar pra poder... Isso. ...dar a ração. Beleza. Então, esse vídeo está lá no clube de membros também, mas ele tem aqui, ó, 007 técnicas pra... Vocês entenderam 007? Técnica matadora? Entendeu? Entendeu? Não sei se vocês entendem. É um imbecil, né, mano? Ó, condução da oração. Você vê que aqui, ó, já é um passo adicional pra você aluscar. Ó, as duas mãos aqui, ó, tá? Você vai subindo cada vez mais. Qual que é a vantagem de você começar da forma que você começou? O Atos tem a referência de olhar pra cima. Uma coisa que o Atos não fazia nos seus primeiros vídeos. Entendeu? E aí, quando você coloca a técnica da condução da oração, depois você vai lá assistir, por volta de 19 minutos, eu explico essa parte, o cachorro começa a andar mais na tua frente. Certo. Tá? E aí, quando ele anda na tua frente e tem que olhar pra cima, então ele tá olhando pra trás. E olhar pra trás é diretamente o oposto à ideia de andar pra frente, olhando pra frente, procurando o que você falou. Ah, dá. Entendeu? Tá? E aí, quando ele para de olhar pra você, você suspende a caminhada. Tá? Então, você consegue trabalhar já essa evolução de treino aqui, que seria, no meu entender, depois a Monique também tá te orientando, ela pode pontuar. Mas, no meu entender, seria o passo mais diretamente ligado, né? A evolução, assim. Primeiro passo, passo um, passo dois, tá? Então, seria o passo um, passo dois. Sem a gente tentar dar saltos, tá? Tá. Pra fazer isso, tem várias formas. Essa é uma delas. Tem a aula, acho que, vinte e um, também? É. A aula vinte e um, também tá lá na playlist. Tá. Tá? Gente, eu vou sempre mostrar os exercícios que estão em todos os negócios, tá? Mas, os exercícios que estão todos, tá no clube de membros, tá no melhor tutor do mundo, tá na educação básica de cães, tá no plano de treino, tá no adestramento hacker. Por quê? Porque ele tá em todos. Mas, é fato, que se tá em todos, tá pulando etapa. Tá? Então, nas mentorias, eu uso esses, mas aí, quem tá no curso completo, por exemplo, plano de treino tem toda a parte prática, o melhor tutor do mundo tem toda a parte prática. Vai se ligando que tem etapas pra serem construídas. Então, o que não tá falado aqui, nesse exercício, é que a Adriana já aprendeu a fazer. Por quê? Porque, em trola de adestramento hacker, ele tá no melhor tutor do mundo. Isso não tá falado. Tá subentendido, tá? Mas, qual é o ponto? Aí, eu vou mostrar o do melhor tutor do mundo. Aí, você vai pra essa evolução natural aqui, ó. que seria já o terceiro passo na tua progressão, tá, Lusca? Janice, você vai começar pelo primeiro passo. Como é que a gente faz isso daqui? A gente faz aqui, ó. Ó, Janice, você tem um filhote? Esse cara acompanha você o curso inteiro. Indução. O cachorro aprende a entrar no campo visual. Ele automaticamente busca. Eu tô ensinando. Então, gesto aparente, né, Lusca? A mão aparente ali que eu tava te falando, ó. Bem visível, pra ficar fácil pro cachorro. Tá? Depois, a gente vai mudar. Bom, já entendeu aqui, né? Aí, a gente vai fazer o mesmo treino na coleira e na guia. Ah, meus vídeos ficam ruim. Fica escuro. Não sei o que, não sei o que. Tá bom? Pode fazer. Não importa. Ó. Então, a gente já começa a combinar exercício de guia com o cachorro se manifestar, se materializar no meu campo visual periférico. Não pode passar por trás. Tem que passar pela frente. A gente tem exercício pra ensinar a passar pela frente. E aí, vai, ó. Ó. Bonitinho, né? Não é bonitinho o cara andando? Ô, tio, onde você tá indo? Entendeu? E aí, a gente tem a evolução. Aí, já é bem avançado. Que é colocar o cara no meio do parque, onde estão acontecendo coisas. E aí, por que o gatilho sensorial tátil a gente bate tanto na tecla, gente? Por causa disso aqui, ó. Ó, cara. É quase evidência do cachorro perceber. Eu vou fazer em câmera lenta, né? Porque o meu cérebro funciona em 4x, mas eu não sei que velocidade que vocês funcionam aí. Ó. Ó a evidência do cara. O cara muda a posição quando ele percebe que eu vou encostar nele. Ó a evidência. Eu não encostei. Ó a evidência do cara. Tá? Ele tá olhando pra lá e movimentando o corpo percebendo o quê? Gatilho sensorial tátil da guia. E se ele dispersar muito, aí eu vou encostar nele, mas ele vai responder automaticamente sem reatividade, sem se afastar. Tá? Ó. Esse exercício, por isso que eu falei, o que tá em todos, tá em todos. Vocês têm que fazer um esforço maior. Esse exercício, ele está antes do... da condução da oração. Tá? Então a condução da oração aqui vem depois. ó. Tá vendo, ó? Encosta no cara. Ó lá. Pra quê? Pra que o cara entenda. Ah, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Quem é essa criança? Ah, o que são essas pessoas? Mano, não importa quem são essas crianças, quem são essas pessoas. Importa que sou eu e você aqui. A gente tem que ensinar isso pro cachorro. Ele sozinho não vai conseguir. Ele sozinho vai ficar refém. Ah, que isso? Ah, que cheiro é esse? Ah, borboleta. Ah, que frio. Ah, que quente. Ah, cadê o tio? Não. É normal. Eu falo assim, né? Fazendo a voz do cachorro, né? A voz do cachorro é essa. É normal. A gente tem que ensinar. Tá, Luz? Então você vai começar a trabalhar isso daí. Mas você vê que com a coleirinha de pescoço vai ficar muito ruim. Não, essa coleira de pescoço é terrível. Terrível. Ela é muito, muito ruim. Muito ruim mesmo. É porque eu ainda não tive como comprar. Mas dia 20, eu já vou pedir. Rapidinho eu chego aqui. Tá? E aí vocês veem, ó. Quando eu começo a forçar a barra no toque eu crio a associação positiva e imediata. Ó, estou forçando a barra no toque. Tá? E aí o cara tem que... Isso é o que eu encontrei na internet sobre forçar a barra do toque eu crio a associação positiva e imediata. Que maluca. A Siri adora se meter nas minhas conversas. Tá? E aí você vai. Então esse exercício ele é antes do condição da oração essa parte e a condição da oração é antes desse exercício que eu estava falando aqui. Tá? Tem todo um caminho. Beleza? Vamos lá terminar de ver o vídeo da Lusca. Então... Na curva também, né, Lusca? Então na curva a gente já tem que começar a tirar essa evidência do gesto. Tá? Ó, reparem a mentoria não é pra falar o que vocês estão fazendo é pra preparar a cabeça de vocês pra o que vai acontecer pra o que tem que acontecer ou o que vai acontecer. As aulas são pra falar do que tá acontecendo. Mentoria é pra falar do que vai acontecer. Por exemplo, aqui, ó. Se você faz do jeito que eu fiz ali no... Aqui. Você faz aqui, ó. Deixa eu tentar pegar um take igual. Isso que eu também falei lá no começo, ó. Vocês têm que fazer o vídeo mais próximo possível. Tentar, né? Eu sei que vocês não vão conseguir de cara e tal, mas tentar. Ó. Tá vendo? Ó, o cara vem. Você não precisa colocar o gesto. Entendeu? Você viu que é igual? Só que é diferente. Mas é igual. Entendeu? É. Tá? Mas é a mesma coisa. Entendi, sim. Beleza? É só a questão da condução mesmo. Isso. Você vai tirando a evidência do gesto, ó. Esse processo aqui do speech começou igual você tá fazendo. Então, se começou igual que vai a evolução natural da coisa é você fazer igual a tua... Ó, igualzinho o time aqui, ó. Que perfeito. Tá? Ó lá. Beleza? Beleza. Ah, eu tenho que filmar na rua? Não tem. Ó, na rua é exatamente igual. Acabei de mostrar ali. Esse dá um corte, hein, Monique? Dois treinos exatamente iguais em ambientes diferentes. Começou em casa, tá? Então, eu tenho que filmar. Essa ela está. Vamos ver. Obrigado.